LALALALALA Que acede a ganância pelo poder, nota-se até na oposição Declinado em posse da criação, de uma coligação Porque todos queriam ser o primeiro a estar no topo do poder Isto reforça a minha convicção, de não acreditar nem no azul Nem no verde, nem no vermelho e muito menos no amarelo Já não, ajo por equívoco, xifuco, poder racólico A desenvoltura na argumentação, mas precisará demais para que eu O tenha por convincente, nenhuma gravata me represente Enquanto assim for, que sejam encubadas as manifestações Nada de dados, nem flint, se não tem nada a esconder Então por que é que estão a temer que se faça um ensaio de simulação No aparato eleitoral, nem que nos façam acreditar Que a presidência favorece o poder, é mentira Só mostro o quanto aborrece este poder Bora, 92, não votei, era puto 2012, o sistema já estava prostituto Quando não tinhas motivo para votar, eu já tinha mais de seis Hoje tenho na corda, vamo a motiva em 666 Brincado em votar, já perdeu a graça há muito tempo Pior quando jogador, o que mais canela é o árbitro ao mesmo tempo Maior oposição é o povo, renteiro Mas esse povo tem conhecimento de tudo e não sabe nada Oramos mal, o pai nosso já não funciona Porque são décadas de orações e esse povo já não acorda E mais dois que a lupeteca Esquecidos da cachemônia, já não tô nas pintas Tão mesmo é fodido e com o profeta maia mona Pelas tortas análises, profecias mal lidas Vemos quem tá tomar decisões que nos custam centenas de vidas Corra, sai dessa cena, que merda é essa? Povo esquecido, pois tão reclamando pra toda Ah, conheço essa peça Enquanto o ministro for um burdito, não perca tempo, irmão É a segunda cabeça do dragão Votar não! Enquanto prevalecer deste naufrágio, não compareça do sufragio Liga bem alto, votar não! Votar não! Enquanto a opção desta oposição, não foi criada a coligação Qual será a melhor opção? Votar não! Enquanto a besta mudada, venha o seu rock E permanecer no mesmo voto, não se comemora a alternância Votar não! Cidadãos, cerquem o círculo do pão e da folia Não vota pela paz e pela democracia Quando se vai a eleição, se deve dar primacia Ao princípio da igualdade Se a abstenção favorece o regime De antemão já existe fraude Não vota nestes cabrões Só discursam mudança quando os cursos lhes dá como chão A quem irás votar afinal? Se os seus candidatos do processo são os quituchos E seus acompanhantes do palácio presencial Para os deputados, teu voto é um trampolim Para os artigos da Rosa, Lexus e Jasmin Avisem a quadra da Mamacuiba Que não vou votar nesses palhaços Que andam de jaguar enquanto o eleitorado anda descalço A mudança não vira da Casa Branca América apaiava a bazuca unita Abre o olho, olha que nunca houve guerra intensa em cabina Por causa do petróleo Trump não desnosso, política é política E negócios são negócios Se não votares em revu, vem pras ruas que estão os sócios A paz é discursada por uma boca autoritária Que deixou marcas viva no Rufino e o Mano Ganga Apela o diálogo Quando o terrorismo é que sustenta o Estado Bem-vindos à sociedade do espetáculo Mas o palácio que se erga ao lado do professor mal pago É da economia que mais cresce nos últimos deitos anos Que financia a corrupção e crédito mal parados Lavandaria de dinheiro com forte presença no Lava Jato Melhor amigo do colono, pra acionista dos bancos Democracia e putaria Perguntem o cangama é empossado e exonerados Não há trabalho, só mudam as caras A gestão é danosa e o congresso sempre é calado Deputados estão burros, só reclamam salários Procuradoria da República, aqui não procura o Eduardo Os bodas derrombas que deixaram a miséria nos nossos pratos A seca no boné, nos olhos do senhor dos grandes lados Vem pra cá, não vota, desobedece, seja um público O povo que vota no opressor não evite, me culpe Novos problemas, com velhas soluções Eleitor já resistado, ainda não tem cartões Paire para os fiscais ficarem sem corniciais E quem sair em ruas, vai parar a tribunais E a oposição não teve colhão De esquecer a casa própria e fazer coligação Isto é ditadura, precisamos de um pacto Pra depois sairmos em ruas, gritar estamos fartos E tu que votas, depois do chão não reclamas Tu e teus deputados, depois ninguém nos chama São todos malandros, desde o João ao Abel Diz aí és a unir, homens grandes, mas asmáticos Vem tocar em um apito, e assim vai terminar Pondo um no parlamento, pro outro não lá sentar Mantendo a música em nome desta habilidade E para o ciclo vicioso de 5 anos de verdade VOTAR NÃO VOTAR NÃO Enquanto o ministro for o gordito, não perca tempo irmão É a segunda cabeça do dragão VOTAR NÃO Enquanto prevalecer este naufrágio, não compareça Não sou frágil, liga bem alto, VOTAR NÃO VOTAR NÃO Enquanto a opção desta oposição, não foi criada a coligação Qual será a melhor opção? VOTAR NÃO Enquanto a besta mudada, vê nosso rock E permanecer no mesmo código, não se comemora a alternância VOTAR NÃO Enquanto o ministro for o gordito, não perca tempo irmão É a segunda cabeça do dragão VOTAR NÃO Enquanto prevalecer este naufrágio, não compareça a um sufragil Liga bem alto, VOTAR NÃO VOTAR NÃO Enquanto a opção desta oposição, não foi criada a coligação Qual será a melhor opção? VOTAR NÃO Enquanto a besta mudada, vê nosso rock E permanecer no mesmo código, não se comemora a alternância VOTAR NÃO VOTAR NÃO VOTAR NÃO VOTAR NÃO